Oração à Nossa Senhora de Lourdes Ó Virgem Puríssima Nossa Senhora de Lourdes, que vos dignastes aparecer a Bernadette, no lugar solitário de uma gruta, para nos lembrar que é no sossego e recolhimento que Deus nos fala, e nós falamos com Ele. Ajudai-nos a encontrar o sossego e a paz da alma que nos ajudam a conservar-nos sempre unidos em Deus. Nossa Senhora de Lourdes, Dai-me a graça que vos peço, e tanto preciso. O Papa João Paulo II, em sua peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, no dia do enfermo, disse, Desde o dia da aparição a Bernadette Maria naquele lugar, curou dores e doenças, restituindo a muitos dos seus filhos também a saúde do corpo. Contudo, ela realizou prodígios muito mais surpreendentes na alma dos crentes, abrindo o seu coração ao encontro com o seu Filho Jesus, resposta verdadeira às expectativas mais profundas do coração humano. O Espírito Santo, que a encobriu com a sua luz no momento da encarnação do Verbo, transforma a alma de numerosos doentes que a ela recorrem. Mesmo quando não obtém o dom da saúde corporal, podem sempre receber outro muito mais importante, a conversão do coração, fonte de paz e de alegria interior. Esse dom transforma a sua existência, e faz deles apóstolos da cruz de Cristo, estandarte de esperança, mesmo entre as provas mais duras e difíceis. Vamos recorrer à Virgem, para que ela interceda pelas nossas necessidades, e assim obtenhamos as graças que nos são necessárias. Vamos pedir proteção e refúgio à Nossa Senhora de Lourdes. Sob a Tua proteção procuramos refúgio, Virgem Imaculada de Lourdes, que és o modelo perfeito da criação, segundo o plano original de Deus. A Ti, neste dia, confiamos os doentes, os idosos, as pessoas sozinhas. Alivia o seu sofrimento, enxuga as suas lágrimas, e obtém para cada um a força necessária para realizar a vontade de Deus. Seja o amparo de todos que aliviam, dia após dia, os sofrimentos destes irmãos, e ajuda-nos a crescer no conhecimento de Cristo, que, com a Sua morte e ressurreição, venceu o poder do mal e da morte. Nossa Senhora de Lourdes intercede por nós. Amém. Ó Maria Imaculada, Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos na Gruta de Lourdes, sentimos-nos motivados a elevar a vós o nosso olhar e os nossos corações, cheios de confiança e amor. Rogai por nós, Nossa Senhora de Lourdes, para que sejamos purificados de todo o pecado e alcancemos a graça de uma profunda conversão. Vós, que aparecestes a Bernadette como uma luz radiante na gruta, iluminai o nosso caminho na escuridão da vida, guiai-nos nos momentos de dúvida e fortalecei-nos nas provações. Nossa Senhora de Lourdes, saúde dos enfermos, intercedei por todos os que sofrem pelos doentes e aflitos, para que encontrem alívio em vossas mãos maternas. Dai-lhes a esperança e a força necessárias para enfrentarem suas tribulações. Vós, que revelastes o vosso nome como a Imaculada Conceição, ensinai-nos a viver com pureza de coração e a buscar a santidade em nossas vidas diárias. Ó Maria, refúgio dos pecadores, rogai por nós, acolhei as nossas súplicas e conduza-nos ao encontro do vosso divino Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Amém. Esse é o seu momento com Nossa Senhora de Lourdes. Converse com ela, peça, agradeça, entregue a sua vida e seus problemas. Amém. 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 Amém.